Fala galera do canal Animais, Tranças e Tralhas Pessoal, vou ensinar vocês a fazer um arremate simplesinho aí Pra pé de laço na argola Muito simples pessoal, muito simples mesmo Ó, vocês vão pegar a argolinha, peguei uma argola aqui Essa daqui é a 20 O que vocês vão fazer? Peguei a corda, 10 milímetros, ó O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó Dobrou ela Dobrou ela aqui, ó Agora o que vocês vão fazer? Peguei uma cordinha aqui, ó De 1 milímetro De nylon também, ó E vou usar a agulha de costurar a saca aí pessoal O que vocês vão tá fazendo? Vocês vão furar aqui ela, ó Vocês vão atravessar ela Ó, atravessou ela Passou a cordinha 1 milímetro, ó Passou a cordinha, ó pessoal O que vocês vão fazer? Vocês vão vir de novo No buraco de novo, ó Ó, e vão atravessar novamente Por enquanto, pessoal Tá só E uma corda só Ó Ó Fez isso aqui, ó Fez dessa forma aqui, ó Desculpa aí pessoal, bati a perna Na mesa aqui, ó Vocês vão passar A Vocês vão passar A agulha, ó Vocês vão passar a corda, ó E agora vocês vão vir Do outro lado, ó Dessa forma aqui, ó Lembrando Passando no meio Da corda, viu pessoal? Ó Lembrando passando no meio, ó Vai ficar dessa forma aqui, ó Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar do lado Da outra Da que vocês passaram aí, ó Vocês vão passar Do lado, ó No meio da corda, ó Ó Já passou Novamente aí, ó E agora vocês podem ir arrochando Nela mesmo Ó Aqui Do lado do outro buraquinho Ó Do lado do outro buraquinho E aí Vem, passou Apertou, ó Apertou Pode arrochar mesmo, pessoal Conforme ela passa Uma vez aqui E acabou Ela não Ó Vamos vir Vamos pegar Do ladinho da outra Aqui, ó Ó Já vai passar Pra baixo Ó Pessoal Não solta De forma alguma Lembrando Vocês tem que arrochar Mesmo Ó Ó Ó Passou Já deu Aquela apertada De novo Passou Do lado Da outra Ó Ó Cuidado, pessoal Não põe A mão No rumo Da Da ponta Da agulha Não, viu Ó E já arrochou De novo Passou Pra cima Novamente Ó Lembrando Não põe a mão No rumo Da ponta Da agulha Em pessoal Ó Isso aqui Depois de feito Isso aqui Não sai De forma Alguma Pessoal Ó Vai vir Passando Na outra Aqui Vocês podem Amarrar Marruco Pessoal Que não Sai De forma Alguma Ó Fica Enjoadinho De passar Fica Pessoal Depois Não Sai E aí Vocês vão Arrochando Que não Pode ficar Mexendo Não Ó Pegou No meio Da corda Ó Já Arrochou Ó De novo E vem Arrochando Pessoal Ó Como é Que vai Ficando Lembrando De novo Não põe A mão Ou Dedo O que for E não põe Na frente Da agulha Viu Ó Quanto mais Perto Vocês põe Mais justa Ela vai ficar Pertinho Ó Ó Essa daqui Já passou Do lado De cá Não Quero Ela Do lado De cá Ó Já Arrochou Novamente Ó Pessoal Isso aqui Pra deixar Bem claro Isso aqui Serve Pra laço Pra rédea Pessoal Que quer fazer Uma rédea E Tem dificuldade De fazer A charroinha Também Isso aqui É muito Boa Pode pegar Da cor Da corda Por exemplo Tô usando Aqui A branca Mas podia Ser uma Vermelha E aí O pessoal Que tem Facilidade Fazer A charroinha Pode tá Fazendo A sem fim Pra tá Tampando Aqui Depois Pode fazer Uma charroinha Aqui Pra tá Tampando Depois Já vem Já Arrocha Bem Ó Isso aqui Pessoal Não desfaz Depois De forma Alguma Só com o tempo Mesmo Pra ir Desgastando Quanto mais Vocês passarem Aí Mais resistente Vai ficar Só a corda Ó Se caso Não Não der Conta De fazer A A charroa Pessoal Não tem Nada Não A charroinha É mais É pra Pra estética Mesmo Ó Passar Mais um Aqui Arrochou Bem Pessoal Isso aqui Não desfaz De forma Alguma Fica Até Duro Aqui Ó Porque Conforme Você vai Apertando Vai Juntando Aqui Ó Passar Mais um Passa Mais um Aí Passa Mais um Aí Ó O que Vocês vão Fazer Agora Aqui Ó Vocês vão Enfiar Ela Ó Aqui Ó Aí Nós vamos Fazer O arremate Igual Foi Feito Na Outra Você vai Vim No Meio Ó Vem Aqui E vai Voltar Praticamente No mesmo Buraco Que Vocês Fez Ó Vocês Fizer A Outra Tá Passando Numa Corda Só Pra Fazer O Arremate Aí Ó Aí Que Vocês Vão Fazer Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vocês Vão Tá Pegando Ó Vão Tá Cortando Pode Cortar Maiorzinho Só Um Pouquinho Ó Não Corta Bem No Pezinho Não Ó Ó Corta Bem No Pezinho Ó Ó Por que Que Não Corta Bem No Pezinho Que 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 Nós Vão Fazer Ó Queimou Ó E Vai Grudar Ela Na Corda Ó Pra Não Voltar O Nozinha Certinha Isso Aqui Não Sai De Forma Alguma Pessoal Isso Aqui Pra Amarrar Boi Que Não Sai Certinho Ó Pra Amarrar Boi Que Não Sai De Forma Alguma Pessoal Que Gosta E Quem Já Sabe Já Só Fazer Uma Charruinha Sem Fim Aqui E Cobrir Se Quiser Se Não Quiser Pode Deixar Dessa Forma Mesmo Mas Se Fizer A charruinha Sem Fim Fica Um Detalhe Mais Bonitinho Certinho Quem Gostou Já Dá